Oi, 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 oi Eu não quero te iludir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer fidelidade? Arruma um cachorro Quer romance? Compa o livro Volta a morar com seus pais, mulher É só pentada violenta, pentada violenta, pentada violenta Só pra essa pequinha preparar que acolhenta Pentada violenta, pentada violenta, pentada violenta Na hora do amor, o Luan te arrebenta É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada É só pentada violenta É só pentada violenta